Esta quadra aqui foi a primeira quadra que nós iniciamos o nosso trabalho de agrofloresta, o modelo do Ernst Geist de agricultura sintrópica. Nós começamos aqui no mês de agosto, num mês muito seco, em 2021, e aprendendo ainda, olha para você ver agora como é que já está. O tempo passa e às vezes a gente pensa que estamos errando, mas mesmo errando ainda estamos fazendo certo, porque estamos vendo que as plantas, num período de muita seca que teve aqui do Paraná, mesmo com toda a seca que teve, elas estavam verdes e fazendo fotossíntese e linda, olha para você ver. Este daqui foi a primeira quadra que nós fizemos, né? E temos aqui frutíferas e medicinais e madeiras também que nós pretendemos utilizar para fazer móveis e construção civil e é impressionante. como sendo manejada e trabalhada certinho, como ela responde. Para você ver, nós temos o limão aqui, este aqui, ele pode ser considerado uma planta medicinal, né? E também é uma fruta, né? Aqui no começo, temos aqui uma arueira salsa. Do lado da arueira salsa, nós temos aqui, nós chamamos de araruva, essa planta aqui, talvez existam outros nomes. Nós conhecemos o araruva, é uma madeira nativa, mas que dá uma madeira muito boa para fazer móveis. E temos goiaba ali em cima, temos amora. Aqui, ó, nós temos o gisengue, olha o gisengue brasileiro, olha para você ver. Que coisa linda, né? Aqui nós temos outro pé de limão, nós temos gisengue aqui também na frente. Temos aqui, ó, escondidinho aqui por baixo, ó, sabugueiro. E esse é o trabalho que nós estamos realizando. E hoje, nós vamos continuar o nosso trabalho. Vamos plantar plantas rasteiras por baixo aqui. E vamos ver as quais vão ir bem na sombra, na meia sombra, para nós estarmos tendo conhecimento. Aqui, ó, mais sabugueiro, mais de sangue brasileiro. E eu vou, daqui a pouco, mostrar para vocês as mudas que nós estaremos plantando. Mas estou muito feliz, muito contente, em estar realizando esse trabalho junto com a minha esposa. E com a ajuda de Deus, e contando sempre com a oração de vocês. Se vocês quiserem comprar plantas secas para fazer chá, sementes ou mudas, estacas de plantas medicinais, é só vocês irem nos comentários que eu vou deixar o link para vocês conhecerem o nosso produto. Ou conversar com a Larissa no WhatsApp, que aparece na tela do seu vídeo.